Porque era de outro jogo, quem ganhou? Se você tiver, menos que 10 pessoas dá, se não chegar do ar, não dá, porque o nego joga com a batia aqui de 20 pessoas, ele dá bastante. E esse lugar é um embaldinho, um embaldinho, dois quartos, perdi. Já perdeu? Tive pra xalim, perdi pra zonas Hoje que era boa pra me tentar me torneio pra jogar com você, eu não entrei Hoje é... Não sei, talvez se eu achava que ia tudo Começando a fazer negócio, apareceu uma regra Ele ganhou de mim e perdeu três vezes e batou três vezes Mas... Você pode ficar tranquilo Ali é só sofrência, né? Você pode ficar tranquilo A sofrência é barbura Vai! 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Obrigado.